Paz de Deus, povo. Está aqui o irmão Ivo e o irmão Ivan. Ivo é meu pai, Ivaninho. Ele me mostrou aqui um hino na harpa, o irmão Danilo na acordeon e o irmão na harpa. E eu gostaria que vocês vissem como ficou bonito. Né, pai? Uhum, exatamente. Olha aqui, ó. Aí meu pai cantou um pedaço. Eu achei muito bonito. Falei, vamos gravar, pai, a montagem. Ele disse, opa. Mais carga por cima. Vamos lá. É isso aí, meu irmão do amigo. Que divulga mesmo. Trabalha com o senhor, que o senhor trabalhará. Pra tu, pra tua família e eu mesmo. Pra minha família também. Falei, vamos lá. É isso aí, meu irmão. Os talentos Jesus nos tem dado, nosso Ceneste de grande valor, Amém. 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 É isso aí, irmão artista. Deus também vai te chamar na graça. Eu quero te encontrar pra te falar desse bem que Deus me deu que vai te dar e curta a família. Glória a Deus. Quando nós formos prudentes, ser fiéis ao Senhor nos rachar. Ergaremos seus bens permanentes no repouso da glória sem par. Grande, ai, grande, ai, os talentos. Sobrou muito, Senhor, vós morar. Vigiai, estais sempre atentos. Desde que as portas estão. Amém. Irmão, amigo artista. Irmão da minha família. Isso aqui é Bahia. Isso aqui é Bahia. Irmão livre do carno. Amém. 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 Amém.